Bom dia, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, vocês sabem, né? E eu tô aqui para fazer mais um vlogzinho de final de semana, tá? Final de semana meio xoxo, meio cinza, ó lá, né? Chuviscando, nada melhor do que uma leitura, não é mesmo? Hoje é sábado, eu tô terminando aqui os capítulos de Jane Eyre, até onde eu marquei, né? Terminando o capítulo 19, que amanhã a gente vai ter live, a gente vai bater um papo, eu e o grupo que tá lendo junto comigo, e é isso, tá bom? Então, começando o dia, é cedinho ainda, sete e meia da manhã, mais ou menos, e eu espero que renda bastante o dia de hoje e o dia de amanhã nas leituras pra mim, tá? Tô um pouco melhor da gripe, graças a Deus, mas ainda tô tossindo bastante, mas eu vou ficar boa. Beijo, gente, até mais! Eu não podia deixar de mostrar. Eu tava falando com vocês, ela tava rodeando um meio de vir pro meu colo, essa é a Sofia, tá? De vir pro meu colo, é assim que eu leio, gente, tem sempre um gato no colo, não é uma delícia? Fala oi pra eles, Sofia, olha como é que ela fica no livro. Eles leem junto comigo, sabe como é? Depois vocês acham que é mentira minha, não é não, eles leem. Gente, terminei o capítulo 19, tá? Vou parar, porque a nossa discussão é até aqui. Ai, não queria parar, tá bom demais. Nossa Senhora, eu li esse livro há muitos anos, mas eu não lembrava, confesso que eu não lembrava mais. Tô bem intrigada, viu? Vamos ver amanhã o nosso bate-papo. Acabei de chegar com a Vicky, agora ela tá comendo, olha só. Passeamos, e aí eu recebi uma caixinha da Intrínsecos, que teve uma promoção vendendo as caixinhas antigas, né? Pra quem era assinante, e eu consegui mais duas. Ah, vou abrir em primeira mão aqui pra vocês, tá bom, Jamão? Olha que delícia, dose dupla da Intrínsecos. Ai, tô tão feliz. Eu vou abrir em casa. É tanta que a louca aqui tava abrindo com a faca. Com uma faca. Consegui. Gente, olha só que veio na primeira caixinha. Olha que bacana isso aqui. Tem os Estados dos Estados Unidos aqui, tem algo a ver naturalmente com a história, né? Olha que legal. Ai, eu amo. Amo mapas. Vocês sabem, né? E ó, é um joguinho de tabuleiro. Eu não sei como é que deve ser, mas eu já sabia que vinha, né? Ué, como é que será que abre isso? Ah, aqui, ó. É um joguinho. Deve ser super legal, né? Veio aqui também o card, né? Sempre vem. E aqui o livro com a revistinha, que é, o livro é roxinha, o território Lovecraft de Matt Ruff, tá? Janeiro de 2020. Olha lá, tá vendo? Agora a outra. Gente, tô filmando assim porque isso é um vlog, tá? Ah, essa veio um baralho, essa aqui. Aí, ó. Veio um baralho bonitinho. Vou abrir depois pra vocês verem. O card, as outras pessoas. E é o intrínseco 019 de abril de 2020. E é azul. Ai, que legal. Vou abrir já mostro. Olha que baralho lindo, diferentão, né? Ó. A dama, o valete e o rei. Olha só como é que eles são, ó, a numeração. Nossa, amei. Amei. Aqui a revistinha, não é? Ó. Como sempre, muita coisa gostosa pra ler. E o livro, é claro. Ó. Vi muitas coisas estranhas. As mais estranhas costumam ser verdade. Não me siga, estou perdido. Ai, adorei essa. Quando se dirige que nem eu, é melhor acreditar em Deus. Achamos que tragédios só acontecem com as outras pessoas, até acontecerem com a gente. Nossa. Promete, hein? Gente. E aí? Acharam que eu fiz boas compras? Sabe quanto saiu cada livro desse? 32 e... Cada kit desse? 32 e 40. Acho que foi isso. Metade do preço normal. Muito legal, né? Bom dia. Ainda madrugada, amanhecendo. E eu aqui, com o Bernardo, a Ágata. Os outros, acho que não dá pra vocês verem. Lili tá aqui comigo também. Félix ali esfreguiçando. E aqui embaixo, Sofia, me olhando. Já estão querendo comida. Eu falei, deixa a mamãe ler mais um capítulo. Ah, Lili, tá vendo? Ó, como o Bernardo fica. Eu quase não consigo ler calhamaço por causa disso. Porque não dá pra ler deitada. Aí eu sento, eles vêm no colo. E o calhamação aqui. Mas vamos que vamos. Oi, gente. Eu e Félix. Félix tá aqui, ó. Lendo Ágata. Tá? Já tô no segundo ato aqui. Muito interessante, hein? A história. Muito interessante. O que será que vai acontecer, hein? Tô adorando. Félix também, né, Félix? É, mas não tem gato. É, não tem gato na história. Pelo menos até agora, não. Pessoal, eu e o Félix aqui, ó. Meio que terminando aqui o vlog. Que eu vou entrar na live já, já. Né? Pelo Google Meet. Com o grupo da... As Irmãs Brontê, né? A gente vai conversar sobre Jane Eyre. Até o capítulo 19. E agradecendo aí a vocês que acompanharam o nosso vlogzinho, né? E eu queria mostrar essa minha camiseta maravilhosa. Olha só. Que lindo. Não sei se dá pra vocês lerem. Linda, né? Obrigada, gente, por acompanhar, tá? Um beijo. E não esqueçam de colocar o positivo, tá bom? E de comentar. Porque isso ajuda demais o nosso canal. Não é, Félix? Ó, o Félix Kito tá aqui pra dar tchau. Dá tchau pro pessoal, Félix Kito. Tchau, gente. Olha só que bacana. Já, já vai começar aqui a nossa live, tá? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.